Explore a magia da maior exposição de ferreal modelismo do mundo. Terra das Maravilhas em miniatura. Terra das Maravilhas em miniatura. Escandinávia, mergulhe nas paisagens cobertas de neve dessa região pastoral. O norte da Suécia é um dos pontos mais ao norte. Com uma visão especial para os detalhes, os criadores transformaram pó de vidro em neve reluzente. Ao lado da cena de inverno, você pode ver essa praça no outono. As bandeiras indicam que estamos na Noruega, onde as famílias aproveitam a tarde do lado de fora de suas coloridas casas de madeira. Incríveis 30 mil litros de água fluem na parte norte do mar Báltico. Aqui também foi tomado todo o cuidado para garantir o realismo. As 25 embarcações que navegam precisam adaptar seus cursos às marés. A maré sob e desce em ciclos de 25 minutos. A maré sob e desce em ciclos de 200 mil litros de água fluem na parte norte do mar Báltico. A maré sob e desce em ciclos de 200 mil litros. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA